Olha, atenção, hein? Atenção, atenção a turma que gosta, que gosta de futebol. A cidade de Arco Verde promovendo a segunda Copa Comunitária de Arco Verde de futebol, que vem atraindo a atenção de toda a comunidade local. O evento conta com a participação de 28 equipes, reunida aproximadamente 650 latéticas, dirigentes de futebol amador e muito mais. O sucesso da competição reflete justamente o engajamento da população, repetindo aí com o êxito obtido na primeira Copa Comunitária de Futebol em 2023 e no Campeonato Master de Futebol em 2024. Nessa edição, as partidas estão sendo realizadas tanto na cidade quanto na zona rural, promovendo uma integração entre diferentes áreas de Arco Verde. Isso é muito bom, hein? Os jogos acontecem em diversos campos, como o da Barragem, Antiga ABB, Poerão, Boa Esperança, Aldeia Velha e Açudim. Além disso, as comunidades da Malhada e da Vila São Francisco também vão receber partidas, ampliando o alcance do evento e garantindo a participação de atletas de todas as regiões da nossa cidade. A segunda Copa Comunitária de Futebol é exclusiva para atletas de Arco Verde, destacando o talento local e fortalecendo o vínculo entre os jogadores e a comunidade. A segunda fase do campeonato será disputada no estádio municipal Ário Blader e todo mundo está sendo convidado para prestigiar. A Prefeitura Municipal de Arco Verde, por meio da Secretaria de Esportes, continua valorizando e incentivando os atletas locais e reafirmando seu compromisso com o desenvolvimento do esporte na região. Arco Verde, por meio da Secretaria de Arco Verde, por meio da Secretaria de Arco Verde,